No episódio anterior, Juninho descobre que Ana mentiu para Tommy sobre a flor e ela explica que fez isso porque também gosta dele. Então Juninho faz com que ela conte a verdade para Bianquinha e Tommy acaba descobrindo toda a verdade. E agora, o que vai acontecer? Ana, é para você. Obrigada, Tommy. Você gostou? Eu adorei, Tommy. Eu adoro rosas. E essa é linda. Eu imaginei mesmo. Eu acho que eu dei a rosa para a garota errada. Jura? Juro. Eu não acredito. Faltava tão pouco. Olha que calor é esse? Nem me fale. Você que inventou de correr hoje, né? Mas nós precisamos dos exercitar. Como mulher sofre, vai ficar bonita. Oi, meninas. Oi, Juninho. O que você está fazendo aqui? Seu pai pediu para vir te chamar porque ele precisa mandar um e-mail e não está conseguindo. E parece urgente. Pais, sempre precisando de ajuda. Ana, vai lá, amiga. Depois a gente conversa, tá? Tá. Eu vou lá. Ei, sobe aí que eu te levo, meu. Então tá. Ana, até mais, meu. Oi, Ana. Oi, Tomi. O que você está fazendo? Ah, eu estou aqui de bobeira tirando as minhas fotos para postar no Insta. Chega aí. Vamos tirar uma foto juntos. O que foi, Bianquinha? Estou indo muito rápido? Até parece. É porque eu esqueci as minhas coisas. Você me leva de volta? Você também só não esquece a cabeça porque está colada, né, meu? Por favor. Tá bom, sobe aí. E você? O que você está fazendo aqui? É que eu vi você aqui de bobeira e eu vim te contar meu sonho. Que sonho? Isso aqui. O que é isso, Juminho? Eu não acredito que isso está acontecendo. Me leva daqui. Sai daqui, garoto. Eu, hein, não vou te beijar, não. Eu pensei que você gostava de mim. Eu gosto, mas isso não quer dizer que eu quero te beijar, namorar, enfim. E ontem mesmo você gostava da Bianquinha e ela é minha melhor amiga. Eu, hein. Eu não entendo. As duas falam que gostam de mim, mas nenhuma quer me namorar. Vai entender, mulheres. Juninho, será que a Ana e o Tommy vão namorar? Eu realmente não sei, Bianquinha. Mas tudo indica que sim, né? Espero que eles sejam felizes. Oi, gente. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu sei sim, Ana. Eu vi tudo. Viu o quê? Você e o Tommy se beijando. Vocês estão doidos? Ninguém se beijou, não. Na verdade, ele até tentou. Mas vocês acham que eu ia beijar um menino metido de jogador de futebol, sendo que a nossa amizade é bem mais importante? Mas até que ele é bom no futebol, né? Você está defendendo ele? Eu não, hein. Sai fora. Ai, gente. Ainda tem coragem de vir aqui. Ele não desiste mesmo, viu? Eu não quero ver ele, Juninho. Nem eu. Deixa que eu resolvi isso. E aí, man? O que você quer aqui? Ana, será que foi uma boa ideia a gente deixar o Juninho resolver isso? Eu não sei, mas ele está muito nervoso. Olha, Juninho, uma mãe de verdade. E parece a Ana. Verdade. Será que é ela? Não sei. Deixa eu ver. Não, Juninho, não faz isso. Aí, ela abriu os olhos. Eu falei para você não fazer isso. Não, Juninho. Corre! Assista também o vídeo anterior. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e me seguir lá no meu Instagram. Tchau! Tchau!